Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Esse gesto ganhou o mundo. Cabeça pra baixo, braço erguido, luvas pretas e punhos cerrados para o alto. No alto do pódio dos Jogos Olímpicos no México, os atletas Tommy Smith e John Carlos, que conquistaram ouro e bronze, respectivamente, nos 200 metros rasos, militaram pela mesma causa. A luta pelos direitos civis dos negros. O protesto contra o racismo nos Estados Unidos eternizou o movimento dos Panteras Negras, grupo que combatia a discriminação racial no país na década de 60. Os atletas foram expulsos da Vila Olímpica pela própria delegação americana, mas entraram para a história. Foi também em 68 que o movimento por direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo perdia uma de suas principais vozes, Martin Luther King Jr. A região metropolitana de Porto Alegre é a maior do sul do país, com 4,3 milhões de habitantes distribuídos por 43 municípios. Com o objetivo de organizar os educadores desta região, foi criado o Comitê em Defesa da Educação, que realizou na noite de ontem sua primeira mobilização em São Leopoldo. Nós estamos na rua para dizer para as pessoas que nós precisamos eleger um projeto que represente, que represente todas as diferenças, as igualdades das pessoas, e não um projeto que propaga o ódio, que retoma o fascismo, que traz a discussão de retirada de direitos. Nós precisamos lutar para ampliar os direitos das pessoas. Grande parte dos trabalhadores desta região são metalúrgicos que aderiram à caminhada. Os metalúrgicos têm consciência de que o momento gravíssimo que nós estamos vivendo, na defesa dos direitos, na defesa da CLT, na defesa daquilo que foi muita luta conquistada pela nossa categoria, pela categoria dos trabalhadores no Brasil. É esse momento, a defesa não é só da democracia, mas é também dos nossos direitos. De acordo com os organizadores, as luzes na marcha foram utilizadas de maneira simbólica para iluminar a escuridão inaugurada pela desinformação provocada pelas fake news. Eu acho que essa caminhada iluminada tem como foco principal e objetivo iluminar a mente da nossa galera. Essa campanha dele tem sido extremamente baseada em cima de fake news, de mentiras. O kit gay é uma grande mentira deles. O MEC mesmo já lançou três notas dizendo que esse kit nunca foi distribuído em escolas. Eu trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos, sei que ele, de fato, nunca... Nós temos uma sub-cidadania no Brasil. Tem gente que está abaixo da cidadania, que é invisível, inclusive. Nós nunca tivemos uma necessária ruptura com esses valores atrasados, escravistas, autoritários, ditatoriais, antipovo. Nós temos uma elite econômica e política no Brasil que sofre de povofobia. Eles têm medo do povo, eles têm pavor do povo. É um sentimento, é um espírito de povofobia que atravessa os tempos. E cria o que em psicanálise a gente chama do passado que não passa. O tempo do inconsciente é o passado que não passa. É aquele passado que insiste. Ele continua se impondo, com todo o seu empulho autoritário. E Jair Bolsonaro é uma expressão disso. Mas é uma expressão que conseguiu... Já tiveram outras na história. Por que o Bolsonaro só não é mais um patético? Como muitos patéticos que apareceram reivindicando golpe, reivindicando ditadura, tortura, bandido bom é bandido morto. Isso sempre existiu. Bolsonaro não é o primeiro. Ele pode ser o Enes que dê certo. Por quê? Porque ele conseguiu estar num momento de uma confluência, de uma crise econômica profunda, com uma crise política de representação profunda. O Bolsonaro é um subproduto da falência da representação da Nova República. Esse sistema político esgarçou. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com